A califa rasteira, também chamada de rabo de gato. Saiba como cuidar dessa planta. Olá a todos, eu me chamo Rosiane, sejam bem-vindos ao canal. A planta a califa é de origem da Ásia e Índia, pertence à família da Euforbiácea e tem por nome científico a Califia reptens. É uma planta perene e de crescimento muito rápido. Recebe o nome popular de rabo de gato em algumas regiões no Brasil. É uma planta rústica que pode ser plantada em jardineira, fazer maciços e serve também para forração, pois ela apresenta características rasteira e também pendente. É uma planta muito fácil de cultivar e passarei algumas dicas de cultivo para quem deseja adquirir essa linda planta. A primeira coisa a considerar é a questão da iluminação. Ela precisa de um ambiente bastante iluminado, pode cultivá-la no sol, mas só pela manhã, por algumas horas ou a tardezinha. Mas caso deseje, você pode adequá-la ao sol pleno. Questão da rega. Rega-se uma vez na semana, todavia em regiões mais quentes, pode regá-la duas vezes na semana. Caso deseje, pode também borrifar as folhas para ajudar a manter a umidade que a planta precisa. Em relação ao substrato, deve ser bastante nutritivo e drenável. Procure manter o substrato da califa úmido, sempre certificando antes de regar esse substrato para que ele não venha encontrar encharcado, pois ela não tolera muito. Se você está gostando das informações que eu estou passando de cultivo dessa planta, a califa rempteis, considere deixar o like para esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, quero lhe convidar a se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E a floração? As inflorescências que apresentam de cor vermelha, no caso, essa minha, possui uma textura de pelúcia, aveludado, que é muito agradável ao toque. E a floração ocorre quase o ano todo, porém, em maior quantidade no verão. A adubação, você pode adubá-la uma vez ao mês, durante as estações primavera e verão, pois nas outras estações não há necessidade de você adubar a sua planta, pois algumas plantinhas, elas entram em dormência e não há necessidade de você ficar adubando a sua plantinha nesse período de descanso. Para propagar essa planta, você pode realizar por meio de sementes, que após as flores secarem, ela irá emitir as sementinhas. Também pode realizar por divisão por estaquia e da ramagem já enraizada. Então, é muito fácil fazer a propagação dessa planta, realiza aí o plantio dessas estaquias ou ramagem, caso você escolha dessa forma. Coloca numa jardineira ou mesmo aí no canteirinho que você deseja cultivar essa planta, pois ficará lindo, lindo com a floração da Acalifia Reptens. Viram só como é fácil cultivar a Acalifia Reptens ou rabo de gato? Não é difícil. Uma planta muito fácil, linda, que irá decorar o seu ambiente, o seu jardim, o seu quintal, o seu canteiro ou o espaço que você deseja. Você pode também colocar ela em ambientes interiores, se certificando que esteja bem iluminado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não deixe de comentar, comente bastante. E aproveite também para compartilhar esse vídeo com as suas amigas e amigos que também amam e cultivam plantas. Muito obrigada! Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau! Legenda Adriana Zanotto